Música Aqui no Vale do Piancó, reportagem da TV Diário, visitando os principais pontos da cidade de Itaporanga. Estamos visitando agora e conhecendo o principal ponto turístico da nossa cidade, esse monumento religioso do Cristo Rei. Estamos fazendo essa visita para mostrar para a região, para mostrar para o mundo, essa belíssima imagem, esse belíssimo monumento que foi construído há anos atrás, pelo saudoso Padre José, que está sepultado aqui, que nós vamos mostrar daqui a pouco em um trecho da nossa reportagem. Aqui de cima, vocês podem apreciar também a vista da cidade de Itaporanga. Toda cidade, você pode ver daqui a cidade de Itaporanga, toda a sua área aqui do monumento do Cristo Rei. Uma bela imagem, é pena que nós estamos nesse período seco, mas é uma bela imagem aqui da nossa cidade, onde a gente pode exatamente apreciar essa beleza da cidade de Itaporanga. Toda a sua área, toda a sua área territorial, você pode apreciar daqui de cima, da Serra do Cantinho, onde fica o Cristo Rei. E nós vamos agora ver lá de cima, fazer uma visita aos pés do monumento. Vamos subir junto com vocês até o monumento do Cristo Rei aqui em Itaporanga. O que é isso? Inaugurada no ano de 2000, o monumento ao Cristo Rei de Itaporanga foi uma ideia do Padre Saudoso José Sinfrono de Assis Filho, que, por incrível que pareça, ele também, ao concluir e ao construir, com a ajuda da população, esse monumento, ele pediu para ser sepultado aqui. Então, aos pés do monumento está o túmulo do Padre José Sinfrono de Assis Filho, um grande benfeitor da cidade de Itaporanga, que passou 50 anos de sacerdócio a serviço dessa cidade. Aqui você pode ver, logo ali ao lado, o Colégio de Orcesano, Dom João da Mata, também uma obra dele. Mas o grande sonho dele era exatamente construir esse monumento. E com a ajuda da população de Itaporanga, ele conseguiu erguer toda essa estrutura. E no ano de 2000, ele inaugurou, junto com o povo, esse grande monumento. Hoje, ponto turístico, um local de visitações, um local onde as pessoas depositam a sua fé todos os dias. E, na verdade, é um local belíssimo, né? Para você, que vem de outras regiões do país, pode vir para conhecer o Monumento ao Cristo Rei. O Monumento ao Cristo Rei, ele mede 32 metros. São 32 metros de altura. Em cima dessa serra aqui, ao todo, são mais de 150 metros de altura. Ela é a terceira maior do Brasil, do ponto religioso. Essa estátua aqui, ela é a terceira maior do Brasil. 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 Legenda Adriana Zanotto